Abertura Viva todo o seu mundo Sinta toda a liberdade E quando a hora chegar, volta Que o nosso amor está acima das coisas desse mundo Vá dizer que o tempo não parou Naquele momento Eu espero por você O tempo que for Pra ficarmos juntos Mais uma vez Te tenho com a certeza de que você pode ir Te amo com a certeza de que irá voltar Pra gente ser feliz Você surgiu e juntos conseguimos ir mais longe Você dividiu comigo a sua história E me ajudou a construir a minha Hoje mais do que nunca Somos dois Vai dizer que o tempo Não parou Naquele momento Eu espero por você O tempo que for Pra ficarmos juntos Mais uma vez Mais uma vez Não parou Naquele momento Eu espero por você O tempo que for Nós vamos estar juntos Estar juntos Mais uma vez Na, 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 na Tinha 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 Amém.